Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então hoje eu vou falar com vocês, vou mostrar para vocês cinco perfumes inspirados em grandes perfumes importados, que são os meus top 5 elegantíssimos, tá? Ideais para outono e também para o inverno, tá? Também dá para usar tranquilamente no inverno e no outono ficam muito bem, tá? Então eu vou começar falando sobre o Scarlet, um inspirado no perfume La Prada Femme, é um perfume gostoso, já tem resenha no canal, vocês procurem, que eu falo muito mais detalhadamente sobre eles, tá bom? Já tem no canal, esse aqui é só uma jogada para mostrar para vocês como esse perfume é elegante, ele é muito, muito bacana, é sofisticado, o cheiro dele é meio adocicado, uma delícia, uma delícia mesmo, tá? Uma boa para vocês aqui, esse daqui é inspirado no La Tresor La Nuit, esse daqui ele tem um cheiro bem gostoso de orquídea negra, tem baunilha, né? Orquídea negra, ele tem bastante coisinha adocicada, né? Ele é um perfume envolvente, ele é um perfume um tanto quanto mais profundo, tá? Mas esse daqui ele não é igual, idêntico, idêntico, idêntico ao La Nuit Tresor, tá? Esse aqui é mais delicado, ele é mais, menos potente que o La Nuit, tá? Uma boa, vocês usarem esse daqui, ele é muito elegante, apesar dessa pegada meio gourmand que tem nele, porque ele tem bastante coisa doce nele, né? Ele é muito gostoso, mas ele tem uma pegada meio obscura, meio misteriosa, então ele é muito cheiroso, tá? Um cheirinho de café, bem suave, o La Nuit é mais potente, e esse daqui pega mais leve, tá? Uma delícia. Esse daqui é o... é o... é... Pure Look Lady Secrets, esse aqui é inspirado no Lady Million Prevê, tá? Uma delícia. Esse daqui é perfume legal mesmo, tem um quê, um quê, um quê, de, assim, de secreto, misterioso, né? Encoberto, mas ele é mesmo, porque ele é bem... ele é atalcado, ele é bem balsâmico também, ah, ele é muito cheiroso. Esse daqui é um perfumão, esse daqui é um perfumão. Eu não tenho em casa o Lady Million Prevê, mas esse daqui que tá me satisfazendo muito, já está indo, já tô usando, ele tá descendo bem, agora no outono que eu comecei a usar mais, porque esse daqui não dá pra usar no calor, né? Então, tô usando agora nessa época de outono. Aqui no Rio de Janeiro, de manhã, assim, ao amanhecer, ainda está friozinho da noite anterior, né? Da madrugada. Mas aí depois vai esquentando, vai esquentando um pouquinho. E quando dá 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, aí já tá frio, já tá friozinho. Lá fora tá friozinho. Aqui dentro da minha casa tá... estou protegida, né? Mas lá fora tá friozinho, tá? E aqui a gente... já tô dormindo de capote, de casaco, de meia, calça comprida, de noite, é bem quentinha, tá? Então, esses perfumes são ideais, já podem ser usados, tá bom? Sem medo de ser feliz, gente. Usem em casa, a gente não vai poder sair, não pode ir badalar, não tem festa, não tem shopping, não tem nada. Então, a gente tem que ficar em casa. Perfumada, cheirosa, do jeito que você puder, né? Então, esse daqui é o Keme, que agora não é mais Keme, é outra marca, mudou, né? Mudou. Eu acho que é Calu, eu acho que é Calu, Calu. Acho que é isso. É o Passion for Hair. Esse daqui é inspirado no Love in Black, da marca Crete, da casa Crete. Esse daqui é um perfume diferentão. Esse daqui não é todo mundo que gosta desse perfume. Ele é encorpado, atalcado. Ele não é um perfume leve, não é. Não é perfume levinho, nada disso. Esse daqui é um perfume encorpado, é um perfume mais bem elaborado. Ele não tem nada de sintético, apesar de ser de uma marca que faz, né? Que cria contratipos inspirados. Esse daqui é um perfume bem gostoso. Muito cheiroso, muito cheiroso. Cheiro de violeta, um cheiro delicioso, gostoso mesmo. Muito bom, muito bom. Tem iris também, uma delícia, uma delícia. Esse daqui eu acho, eu acho esse perfume muito elegante. Muito elegante. Isso daqui, ele começa assim na primeira meia hora, nos primeiros 15 minutos, talvez você não goste. Esse aqui é um perfume que evolui, ele evolui, vai mudando e ele vai ficando mais floral. Ele é bem floral. Floral, meio balsâmico. Tem uma coisa de bálsamo no fim dele, mas ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Empoeirado, atalcado, tá? Uma delícia. Chique, chique. E o meu querido, o meu preferido, Fairy, da Nuance. Gente, esse perfume aqui, ele, não é todo mundo que gosta dele. Teve gente que, que viu a minha resenha e comprou e não gostou. Gente, é aquilo. Perfume, se você comprou no escuro, como eu sempre falo, você tem que experimentar. Se você se arriscar e comprar, você que comprou. Né? Eu gosto desse tipo de perfume. Perfume atalcado, romântico. Uma pegadinha sexy, mas ele é atalcado. Ele é estilo clássico. Isso daqui não é perfume da modinha. Não é. Não é de frutinha. Não é de moranguinho. Não é disso. Isso daqui é perfumaço. Sabe? Uma delícia. Uma maravilha de perfume floral. Uma pegada amadeirada no fundo. Muito delicioso. Cheio de classe. Cheio de coisa boa. Sabe? Ele inspira, assim, a coisa sofisticada. É isso aí. Então, esses são os meus top 5 perfumes inspirados, elegantíssimos, que eu tenho aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E comentem se vocês têm algum contratipo, um inspirado que vocês gostam muito e que combina muito bem com o outono ou inverno. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau.